Alimentos que ajudam a emagrecer, remédios, dietas e até mesmo receitas milagrosas que circulam na internet, às vezes, são uma cilada. Planos alimentares muito restritivos e medicamentos podem trazer riscos à saúde, como alterações nos hormônios, fraqueza, taquicardia, mal-estar e até o indesejado, efeito sanfona. No vídeo de hoje, vamos falar sobre dois alimentos para emagrecer rapidamente. Antes, se inscreva no nosso canal e dê o like no vídeo. Se não forem mantidos bons hábitos alimentares e prática de exercícios físicos regulares a longo prazo, fica difícil manter o peso ideal com saúde. Se o desejo é emagrecer, é preciso investir nos alimentos naturais, evitar alimentos refinados, processados, doces, açúcares e frituras. O ideal é consumir alimentos que aceleram o metabolismo, trazem sensação de saciedade, que combatem retenção de líquidos e melhoram o funcionamento do intestino. O primeiro alimento para emagrecer rapidamente e complementar a sua dieta é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um alimento fermentado que possui propriedade antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, e por isso, pode ser usado para auxiliar no tratamento de acne, proteger contra doenças cardiovasculares e prevenir o envelhecimento precoce. Além disso, é composto por pectina, que é uma fibra solúvel que atua diminuindo a absorção de carboidrato no intestino e controlando os picos de glicemia, ajudando na perda de peso, controle da diabetes e melhora da digestão. O vinagre de maçã também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o que ajuda a prevenir o acúmulo de gordura e favorece a sua eliminação do organismo. Para ajudar a emagrecer, deve-se diluir duas colheres de sopa de vinagre de maçã em 100 a 200 ml de água, ou suco, e beber antes de dormir, durante o café da manhã, almoço ou jantar. Nosso segundo alimento para emagrecer rapidamente é a linhaça. Os benefícios da semente de linhaça incluem a defesa do organismo e o retardo do envelhecimento das células, protegendo a pele e prevenindo doenças como câncer e problemas cardíacos. A semente de linhaça linhaça é a mais rica fonte vegetal de ômega 3 e seus benefícios podem ser obtidos tanto na linhaça dourada quanto na marrom. Sendo importante triturar as sementes antes do consumo, pois a linhaça inteira não é digerida pelo intestino. Usar a semente de linhaça ajuda a emagrecer, pois as fibras aumentam a sensação de saciedade, diminuindo o apetite exagerado. Para usar a semente de linhaça para emagrecer, você pode colocar duas colheres de sopa de semente de linhaça em vitamina, ou suco, e beber pela manhã todos os dias. Além de suco e vitamina, a linhaça pode ser usada em iogurtes, leite desmatado, suco de frutas e a frutas picadas ou amassadas. Gostou das dicas? Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais.